Pedem-nos que representemos em gráfico y igual a 1 terço de x menos 2. Quando vemos uma equação desta forma, que se chama a equação reduzida de uma reta, a forma geral de representar é y igual a mx mais b, em que m é o declive, e neste caso m é igual a 1 terço, vou escrever isso, m é igual a 1 terço, e b é ordenada na origem, neste caso b é igual a menos 2. E sabemos que b é ordenada na origem, porque sabemos que a interseção com o eixo dos y ocorre quando x é igual a 0. Se x for igual a 0, em qualquer um destes cenários, este termo passa a 0 e y será igual a b. É isso que significa b ser ordenada na origem. Sempre que vemos uma equação nesta forma, é muito fácil representar esta reta num gráfico. b é ordenada na origem, neste caso é menos 2. Isto significa que esta reta tem de interceptar o eixo dos y em y igual a menos 2. Este é o ponto 0 menos 2. Não há magia nenhuma aqui. Se não acreditarem, experimentem em calcular y quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, este termo anula-se e ficamos apenas com y igual a menos 2. Portanto, esta é ordenada na origem. 1 terço indica-nos o declive, o declive da reta. Qual é a variação em y por cada variação em x? Isto diz-nos que é 1 terço. Isto é o declive. Diz-nos que 1 terço é igual a variação em y sobre variação em x. Outra forma de ver isto é, se a variação em x for 3, a variação em y será 1. Vou representar isto em gráfico. Sabemos que temos este ponto no gráfico. É ordenada na origem. O declive diz-nos que, se a variação em x for 3, vou avançar 3 unidades para a direita. Uma, duas, três. A variação em y será 1. Portanto, também temos de ter este ponto no gráfico. E podemos continuar. Se a variação em x for 3, a variação em y será 1. Se x deslocar 3 unidades para a esquerda, y descerá 1 unidade. Se x deslocar 6 unidades para a esquerda, y descerá 2. A razão é exatamente a mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. E, como podem ver, todos estes pontos estão na reta. E a reta é o gráfico desta equação. Assim sendo, vou fazer o gráfico. Ficará mais ou menos isto. E já está.